Podem me emprestar o carro ou vão usar? Não, não. A chave tá aqui. Aonde você vai, Renata? Não me diga que vai à fazenda do seu amigo Augusto Duran. Não. Eu vou à praia, que fica bem perto daqui. Algum problema? Não, sozinha você não pode ir. Ah, claro. É que eu não sou adulta, não sei me virar sozinha, então não posso ir. O caminho pra praia é muito perigoso. Eu vou com cuidado, Jerônimo. Me dá as chaves, Carlos. Eu vou com você. É sério? Você não tinha um monte de coisa pra fazer? Não. O Carlos vai se encarregar de fazer tudo o que eu tinha que fazer, não é, Carlos? Tá, tá, claro. Vamos? Vamos. 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 De seus desejos Mas por dentro Entende que não posso E às vezes me perdo Cuidado Não, vai bater, hein? De seus desejos Quando me enamorou Quando menos me los Pero me enamorou Cuidado! O que houve? Pegou no sono? Foi isso? Não, eu estava um pouco distraído, mas... Quer que eu dirija? Não, 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 estou bem Tenho sim, estou bem